O temperamento, mesmo sendo algo de nascença, como é uma hipótese bem aceita no mundo da ciência psicológica, de fato, o nosso comportamento, a nossa atitude é o nosso caráter. Então, o temperamento é como a gente nasce, como a gente tem a tendência a sentir as coisas, mas dependendo da nossa educação, das nossas escolhas, da nossa experiência de vida, esse temperamento vai ser moldado por uma forma de agir, que é o que a gente chama de caráter. Então, não é simplesmente assim, alguns nascem em pacientes, outros nascem em pacientes, ansiosos, agitados, não. Mesmo que, em termos de temperamento, de traço de personalidade, uns pudessem ter mais facilidade do que outros, mas o fator do caráter é muito importante. Em achar que paciência é algo que você traz de berço, como um traço de personalidade, não. É uma atitude que pode ser desenvolvida, cultivada, e é muito importante como um fator de sabedoria emocional, como um fator de amadurecimento emocional.